Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Iral e eu vim trazer uma dica super top de moda feminina lá de Caruaru, tá? Eles trabalham online, tá pessoal? Então eles enviam correio, transportadora, aéreo e excursão saindo de Caruaru, Toritama e também em Santa Cruz, tá? Gente, é a Nica Bela, vou deixar aqui já o contato deles na descrição do vídeo, tá? O DDD 81 996790534, tá gente? Vou deixar também aqui embaixo na descrição o Instagram deles e também o grupo pra vocês entrar e ver as novidades da semana, tá bom pessoal? Gente, fica acompanhando aí, vou mostrar as fotos que eles têm, tá? Da mercadoria deles e também uns provadores já mostrando a roupa pra vocês, bem bonitinho, bem direitinho, tá bom pessoal? Espero que vocês gostem, acompanha aí, tá gente? Tem muita coisa linda! Oi, oi meus amores! Vou iniciar um provador pra Nica Bela, uma loja nova aqui pra vocês, então já peço que vocês seguiam bastante. Tem muita peça linda esperando por vocês, então preparem os prints e já façam o pedido de vocês, tá? E fazem entrega tanto por correio como por excursão e aéreo. Eu já tô aqui com o primeiro look, meninas, e olha que body mais lindo! Eu sei que vocês amam um body arrumado pra montar propostas mais casuais, esse aqui tá perfeito, gente. Ele é todo rendado aqui na parte do bucho, ele é forrado, já acompanha o body também, tá? A golinha alta aqui na parte de baixo, ele é liso, tá vendo? E gente, veste perfeitamente! Aqui na parte de baixo eu coloquei essa calça em bengalinha, na cor violeta, que eu sou apaixonada! Veste super bem porque tem muita lycra aqui na parte da cintura, ela já vem com esse elástico aqui daquela cinturada que a gente ama. E na parte da barra também, ela vem com elástico, aqui também vem um lacinho, ó, pra vocês amarrarem. E veste super bem, gente! Meus amores, vamos conhecer as blusas num plus size que a Nica Bela tem, gente. E todas vestem até o número 48, meus amores, com aplicação, também com bordado e sem contar a variedade de estampa que vocês têm pra vocês escolherem, tá bom, meus amores? Tanto com desenho, com frases, né, motivadoras, gente, cada uma linda, tá bom? Elas têm bastante elasticidade, eu super amei, super indico pra vocês também. Gente, agora bora conhecer os body de rinda que a Nica Bela tem, gente, por apenas R$16,00, viu? Minha gente, cada cor linda que eles trabalham, perfeita, gente, todas num tamanho único e eles vestem divinamente no corpo, meus amores. A Nica Bela também trabalha com bores no suplex, tá bom, meus amores? Então, eu vou apresentar pra vocês agora alguns dos modelinhos que eles têm no suplex e todos com bojo, gente, por apenas R$15,00, tá bom, meus amores? Os de renda são R$16,00 e os de suplex R$15,00 apenas. E todos com bojo, os de suplex, tá bom? Olha só a quantidade de modelos que eles têm, gente. A cartela de cores, maravilhosa. Muita variedade de cores pra vocês, tá bom? E também muita variedade no modelo. Pessoal, a Nica Bela eu super indico pra vocês, tá? Eles são daqui parceiro do canal e super de confiança. Então, eu super indico a Nica Bela pra vocês fazerem um pedido pra o seu investimento. Pessoal, vamos conhecer também um pouco das calças que eles têm também no Bengaline, gente, por apenas R$25,00. E todos sabem que calça Bengaline vende muito bem, né, meus amores? E são apenas R$25,00. Olha só esses modelinhos que ele tem. Esse são um dos modelinhos que eles têm no Bengaline pra vocês escolherem. E também as cores, tá? Olha, vamos também mostrar um pouco das calças Jog, que também é no Bengaline, por apenas R$20,00, gente. R$20,00 dá pra acreditar? É isso mesmo, por apenas R$20,00. E também tem várias cores, tá, meus amores? Calça Jog sempre vende muito bem, gente. Então, é uma super aposta aí pra vocês pegarem e revenderem aí no seu negócio, tá? Pessoal, a Nicobela tem sortimento de muitas roupas. Então, vamos conhecer também um pouquinho dos conjuntos na malha montaria, por apenas, gente. R$20,00. R$20,00. E olha as cores que lindas que ele tem. Sem contar os modelinhos também, né, pessoal? Sainha com cropped, super arrumadinho, pra vocês escolherem e montar aí o estoque de vocês e a coleção. Gente, vamos conhecer também os conjuntos no plus size, né? Que são na malha crepe, gente. Por apenas R$28,00. É isso mesmo, não dá nem pra acreditar, né, pessoal? Por apenas R$28,00, meus amores. Olha cada modelinho mais lindo que o outro pra vocês escolherem, tá? Tem muita variedade, gente. E eles vestem até o número 50, tá bom? Caso vocês queiram saber o tamanho, esses aí vestem até o tamanho 50. Então, dá um tamanho até grande, tá bom, gente? Olha aí, gente, cada cor linda. Estampa perfeita pra vocês. Tá aí, já selecionando a coleção pra vocês passarem pros seus clientes. Gente, vamos conhecer também os cropped no suplex. Super lindo. Por apenas R$14,00, gente. Também todos com bojo, tá bom? Então, tem cada um lindo também pra vocês escolherem aí pra vocês. Por apenas R$14,00. É, gente, também eles trabalham com o short no pro size. Por apenas R$14,00, tá bom, meus amores? Esses aí estampados, vê como eles estão lindos, gente? Por apenas R$14,00. Dá pra vocês venderem aí até pra um precinho bom, na verdade. Porque esse shortinho sai bastante, principalmente agora no verão, tá, meus amores? Olha como são lindos, gente. Cada estampa maravilhosa, tá bom, meus amores? E sem contar que eles vestem muito bem. Vamos conhecer os vestidos na malha montaria, gente, no tamanho único agora. Por apenas R$20,00, tá, gente? R$20,00. E olha também os modelos que ele tem. Gente, esses vestidos vestem tão bem. Tão bem que vocês nem imaginam. Sem contar a lindeza e a variedade de modelos que eles trabalham também, né, meus amores? Olha as cores como ficam lindas e como também fica bem arrumadinho, pessoal. R$20,00 apenas, gente, na malha montaria, tá bom, meus amores? Eles também trabalham com vestido no plus size, que é na malha crepe, gente. Por apenas R$30,00. Gente, R$30,00 na malha crepe. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal! Tchau!